Música Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um GeloSetsco.com.br Manos, hoje eu tô aqui mais daquele dia pra meter o louco. O que eu vou fazer? Vou abrir Bitcoin a 27 dólares, tentar ganhar uma faquinha aí, velho. Meu objetivo hoje é sair daqui com uma baioneta fade. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar, beleza? Bora lá então, 500 dólares. Vou abrir aqui Bitcoin a 27 dólares. Vou começar abrindo uma aí e vamos ver o que vem. Esse é o melhor preço pra mim. Essa caixa, ela oscila muito. O melhor preço que tem é R$45,27. Então o melhor preço que tem ali, R$18 também é legal, mas esses aí são os preços que eu mais ganhei de faca até hoje. E tipo assim, claro, a chance de você se ferrar nessa caixa é gigantesca, porque, tipo assim, tem muita skin baratinha, você gasta... Quem já cansei de gastar 90 dólares ganha skin de 1 centavo, tá ligado? 80 centavos, então você tá ligado. Neo Revolution, 116. Olha lá, gastei R$55. Deu um Profit bom agora. Vamos abrir 3 aqui agora. Mano, baioneta doppler, baioneta fade, mas eu quero a fade. Vamos ver... Olha, passou duas doppler, mano. Nossa, que cozice, velho. Desculpa pelo palavreado. Vamos ver aqui, velho. Vai, 4. Vamos ver aqui... Mano, a M9 da máscara também é legal. Boa sloucher, flip, gama doppler, mas... O que a gente quer... Passa, velho. Passa, velho. Não. Estamos tomando prejuízo. Tá, velho. Bora lá. Estamos tomando prejuízo como sempre nessa caixinha do capeta. Essa caixinha do capeta, mas... Eu acho que uma das únicas caixas que a chance de me baroneta fade é um pouco maior, cara. Se não é upgrade, eu não quero arriscar no upgrade agora, velho. Ah, não, velho. Não é possível essa caixinha da trollante assim, velho. Não, velho. Pera aí, velho. Modo rápido. Só vai. Vai e vim. Vai e vim, fácil. Tá, manos. A gente transformou 500 dólares em 250, velho. Prejuízo. Sem dúvida foi prejuízo. Vamos tentar recuperar na hipercanife, velho. 3 hipercanife. Só bem. Mano, 3 hipercanife e uma flip fade, realmente. Ou uma faca e uma doppler. Quem sabe quem a gente pega doppler? Opa. Não sei, velho. Não sei dizer pra vocês se foi profit. 100, 100... 267. Foi profit demais, velho. 260. Foi profit de uma caixa, velho. Vamos ver aí. Tá, agora eu acho que não foi profit, hein, mano. 75, 12, 130, 262. Não foi profit. Vou abrir mais 4. Mano, flip fade, mano. M9 Tiger 2. O cara bit autotronic, então acabou, velho. Acabou. Zero é uma vida. Opa. Ai, deu ruim, velho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. É, quem mete o louco se ferra uma hora. Meio da vida. Vamos ver aqui. Magic, mano. 4 Magic. 4 Magic, velho. Bioneta doppler. Só vem bioneta doppler. Só isso. Só uma bioneta doppler. Só isso que eu quero. Nossa, se ferramos, velho. Eu tenho um louco que estamos se ferrando, velho. Opa, Godenkoy 114. Se ferramos nada, velho. Godenkoy salvou, mano. A Godenkoy normalmente ela vem 15 dólares, cara. Bora, 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 bora. Ah, mano. É. Apagou ainda. Foi pro outfit ainda, cara. 120, eu vou nem co... É... Tá, mano. Eu tô arriscando muito, velho. Achando de dar ruim é monumental, cara. Tô arriscando muito, velho. Vamos ver. Passa, 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 passa. Tá bom. Tá bom, velho. 322. Tá bom, velho. Mas, mano. Olha isso, Godenkoy 114, cara. Agora a gente profitou. Só que, mano, se tivesse passado, a gente tava rico, velho. Se tivesse passado, a gente tava rico, velho. Ai, agora... Mano, perdi 260 dólares. Agora a gente foi... Nossa, velho. Foi ganancioso, velho. Não é pra ter break, não. Tá, agora a gente tomou prejuízo gigante, velho. Nossa, velho. Tinha até desnorteado aqui agora. Mano, contratinho de 100 dólares. Meteu lucro. 100 dólares no contrato e veio... 50, não. Tá, 350. 360. 380. Mano, a gente começou... Não lembra agora quantas que a gente começou, velho. Não lembro quantas que a gente começou, mas a gente tá no prejuízo. Não lembra que a gente começou com 400 dólares. Ah, velho. Olha essa caixa, mano. Olha essa caixa, velho. Olha ele. Olha ele. 8 dólares, vai. 13 bonus points. 13 bonus points. Flamia. Blaze. A win out. Só vai, mano. Confiro. Confiro. Nada. 1 e 8. Opa. 5 e 7 hyperbeast. Mano, eu confio, velho. Isso daqui foi um sinal. De 13 para 50. Só vai. 24%. Não foi, mano. De 60 centavos para 50 dólares. Confia? 1%. Meu Deus do céu. Só que não. Mano. Tô metendo louco. Tô arriscando muito. Eu tô no profit na vida vender. Mas eu vou meter o louco, cara. Vamos pra gente meter o louco. Começamos Bitcoin. Vamos ripar na Bitcoin. Eu vou ficar rico na Bitcoin. 4 Bitcoin modo rápido. Deu ruim. 4 Bitcoin modo rápido. Vai vir o Bayonetta. Deu ruim. Mano. 4 Bitcoin modo rápido. Bayonetta. Vai vir o Bayonetta. Vai vir o Bayonetta. Por favor. Nunca te pedi nada, caixa. Você vai pedir uma faca de 500 dólares. Só isso. Meu Deus. De 50 centavos de troca a gente. 5 do alinho. Nossa. 5 do alinho. 5 do alinho. Sinal. 5 para 100. Tá melhor? 5 para 100. Isso não vai. 4%. 1,50. Não veio. Hoje a gente dá um fight. Tudo rápido. Não dá. Mano. 9,30 para 90 deles. Eu tô no profit. Eu não tô no profit não, cara. É um prejuízo. 16 dólar para 166. Mano. Se um desses é de 10% vinho, mano. A gente recupera, velho. Se não vinho, a gente... 52 para 500. Mano. 50 dólar para 500. Eu meti o louco. Eu meti o louco pro corróbio. Opa. 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 Ah, mano. Que isso, mano. Trolei, trolei, trolei. Meti o louco pra caralho. Mano. 18 para 180. É, aliás. Não é sempre, né, mano. Sempre que vai ganhar 10%. Sempre vai ter o louco, velho. Eu achei que a sorte vai ficar batendo a porta toda hora também. Ah. Ganhança. 26. 260. É, mano. Esse azar bateu. Infa-doso. Nossa, eu ganhei 100% aqui. Eu vou ficar p***, velho. 10% aqui. E 5,20 pra ele. É, mano. Não foi hoje, guys. Eu vou tentar a última coisa aqui, mano. Vou deixar 100 dólares aqui pra mim gravar um próximo vídeo aqui. E, mano. É o seguinte. Dei um azar. Dei azar pra caralho. Mas também foi ganância, velho. Eu arrisquei muito, cara. É aquilo. Não arrisca seu profit. Não arrisca muito assim que eu fiz, não, velho. Tá ligado? Que pode dar ruim. E hoje deu. Nem sempre você vai sair no profit top. Mas é isso, cara. Quem gostou deixa o like. Se inscreve aí, mano. Utiliza o código Amigo. Amigo pra ganhar aquele brindisão top. Faz formulário. É nóis. Valeu. Falou. Fui.